Quais são os problemas nas articulações? A dor nas articulações, também chamada de dor articular, é uma sensação de desconforto, dor ou incômodo de uma ou mais articulações do corpo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Já começa deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. E se você chegar até o final do vídeo, eu conto com o seu comentário e a sua opinião. Bom, as dores articulares podem ocorrer com ou sem movimento muscular e pode ser grave o suficiente para limitar o movimento. As pessoas costumam descrever a dor nas articulações como desconforto, inflamação, sensação de queimação ou rigidez. Elas são estruturas complexas, incluindo além das extremidades ósseas, tem a cartilagem, a membrana sinovial, os ligamentos, os tendões e as bursas. E é graças a elas que a gente consegue se mexer. As articulações já se movimentam constantemente de um modo que os problemas não são incomuns nessas regiões. Mas quais são as causas dessa dor? Pode ser causada por vários tipos de lesões ou doenças independente da causa. A dor nas articulações pode ser muito incômoda. A artrite hematóide é uma doença autoimune que causa rigidez, dor e inflamações nas articulações. A osteoartrite, que envolve o crescimento dos teófitos, que é chamado de bico de papagaio, quando aparece na coluna. E a degeneração da cartilagem de uma articulação é a causa mais comum de dor articular em adultos com mais de 45 anos. A dor articular também pode ser causada por uma bursítica ou inflamação das bursas. Elas são bursas cheias de líquidos que protegem e absorvem o impacto sobre as nossas promessas ósseas, permitindo assim que os músculos e tendões se movimentem livremente sobre o osso. Inúmeras outras causas podem estar por trás das dor nas articulações, que são as doenças autoimune, como eu falei, que é a artrite, o lúpus, a artrite, entre outras. Também tem a condromala hepatleta, a gota, especificamente no dedão do pé, doenças infecciosas, que incluem a síndrome viral de Empton Barry, também tem a hepatite A, B ou C, gripe, doença de Lyme, sarampo, cachumba, febre reumática, rubeula, osteomiolite, artrite séptica, tendinite, entre outros. Fora o esforço fora do normal ou uso excessivo, incluindo tendões ou torções. É importante entrar em contato com o médico se você tiver febre não associada a sintomas de gripe, tiver perda de peso não intencional, apresentar dor nas articulações, que dura mais de três dias nessa duração, sentir forte dor inexplicada nas articulações, especialmente se você tiver com outros sintomas inexplicáveis, tá bom? É importante você passar com um especialista, pode ser um utopedista, um reumatologista, um traumatologista e até um imunologista. Estar preparado para a consulta pode facilitar o diagnóstico e otimizar esse tempo, de uma forma que se você chegar na consulta, já está bem mais informado. Então, é muito importante você estar com tudo anotadinho sobre as perguntas e as dúvidas. Quem nunca sofreu com dores nas costas, nos joelhos ou nos ombros, as dores crônicas nessas regiões do corpo atingem aproximadamente 15 milhões de pessoas no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. E quando não é tratada, essa dor e essa inflamação nas articulações pode evoluir para doenças mais graves, como a osteoartrítica, diferente do que se pode imaginar, não é somente a terceira idade que precisa ficar atenta. As dores nas articulações podem atingir qualquer faixa etária. Então, se as articulações começarem a doer e sem motivo aparente, uma das principais recomendações médicas é aplicar o calor ou o gelo para aliviar, vai depender aí do seu caso, tá? E caso essa dor não diminua, o ideal é sempre consultar um médico para que ele determine se existem problemas mais sérios. Conferir os cuidados que você pode adotar, pode tratar a dor nas articulações e ainda prevenir esse desgaste aí que evolua para uma doença futura, embora não exista nada que de fato previna aí uma doença articular. Procurar controlar o peso é muito importante. As pessoas que ficam muito acima do peso, pode aumentar a pressão sobre as articulações e esse aumento de peso pode alterar a maneira de andar da pessoa e vai intensificar a dor. Fazer exercícios também é muito importante, porque a prática deles é essencial para manter as articulações funcionando muito bem, já que eles ajudam a melhorar o equilíbrio e controlar o excesso de peso. Pode aliviar muito os músculos que vão dar mais força e estabilidade. Uma mudança na dieta também. Alimentos ricos em cálcio e vitamina D, como o leite e seus derivados, o couve e o spinap é muito importante para manter essa densidade dos ossos. Não fique o tempo todo sentado. Quanto mais as articulações são usadas, maior será a sua lubrificação e a sua eficiência. Por isso, as pessoas que permanecem longos períodos, ou sentada ou em pé, muito tempo tem mais chance de sofrer dores nas articulações e também no corpo. Largar o cigarro é importante também. A fumaça dele diminui a sua massa óssea e enfraquece as suas articulações. Então, os ossos ficam fracos, aumentam o risco de uma lesão e, além disso, o cigarro aumenta a inflamação no seu corpo, que pode afetar as articulações e causar as dores. Então, nada de cigarro e dê um descanso para os seus pés. Procure evitar o salto alto por concentrar praticamente todo o peso no corpo dos dedos e na ponta do pé e pode causar essas dores crônicas nessas regiões. Procurar se alongar com mais frequência, porque a maioria das pessoas alonga-se pouco antes ou depois de atividade física. Mas o alongamento, gente, deve ser incorporado em sua rotina diária. Faça pausas durante o dia para manter o seu corpo flexível e as articulações em movimento suave. E as massagens também, né? Relaxa e muito. E é bom para liberar a extensão muscular. Receber massagem regular ajuda muito a relaxar os músculos e as articulações e ajuda você a sentir-se melhor e revigorado também, tá bom? E procurar também, gente, quando passar com o seu médico, ver os medicamentos que ele possa estar passando para você para aliviar essas dores nas articulações, tá bom? E é sempre importante seguir as orientações do seu médico e nunca se automedicar. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar o seu médico e evitar também se automedicar, como eu já havia dito. Espero muito que você tenha gostado. Se você chegou até o final do vídeo, comente aqui embaixo, dê a sua opinião e não se esqueça de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Se inscreva aqui no canal se não é inscrito e deixa o seu like. A gente se vê no próximo Artrite Cramatóide e Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!